Eu sonhei que eu estava na praia, praia é a vida, diante das águas muito azul Tudo azul, Adão e Eva, no paraíso Tudo azul, Lapa Lepei, e sem juízo A praia é a vida em termos de diversão, em termos de vida A feira em termos de negócio, a escola em termos de aprendizado A igreja espiritual, então a praia é a sua vida Diante de águas azuis, então águas azuis e claras e brancas, então é bom É uma vida diante de clara, muito bom E tinha muitos peixes, esperança, pessoas que pulavam muito Peixes vivos que pulam, esperança, alegria Talvez seja a sua vida, sim É, e o diabo quer roubar, mas não rouba não E passava no alto, saindo do meu Do meus dois peixes, um peixe com uma cobra agarrada Oxi Aí complicou a situation É, era o peixe comendo a cobra, a cobra comendo um peixe, brigando os dois, era? Olha, essa cobra e esse peixe são duas pessoas, né? É A praia é a sua vida, o mar também Os peixes, suas realizações, seus amigos É? É E esse peixe, era a cobra comendo o peixe ou o peixe comendo a cobra? Eram eles brigando, era? Vou esperar, ela dizia, tá? Vou esperar, eu vou tomar café, não vou tomar caldo de peixe Vai, dê menina Falha, desembucha Esse sonho é importante, véi É O sonho começa bom Tudo azul Adão e Eva O peixe voava, olha E olhava para mim E a cobra estava agarrada na barriga dele Vim, mania Sai, cobra safada Olha É Peixe voador é realização grande E essa cobra é um devorador É Então assim A vida boa, azul, água azul, praia É Talvez você seja cheia de vida Né? Talvez não, você é cheia de vida Peixe voador Peixe voador é realização grande E a cobra agarrada? A cobra é uma pessoa, uma traição Como era a cobra aqui, preta Era O peixe voava e a cobra agarrada na barriga dele? O peixe voador está ligado a situação espiritual As situações de grande realização A alma está ligada à alma Será que tem uma cobra comendo a alma? Sonhos Sonhos Peixe voador, sonhos Sonhos Praia limpa É Água azul, clara, muito boa Peixes pulando Realizações, vida Aproveita, tá? A juventude passa tão rápido É E nós voamos, né? Então Aproveita a vida O demônio quer roubar a vida porque ele não tem Porque ele é um ladrão Nós temos direito Que você é Adão, você é Eva Então você tem direito, né? Peixes voando Água e tal Peixe voando é uma cobra agarrada na barriga Talvez tenha alguém da família Que a cobra era clara, né? Talvez tenha alguém da família Tentando atrapalhar seus sonhos Esse peixe voador aí é um sonho Você pra mim é um sonho Lararararara Passava por mim e eu não via mais E fiquei muito interessada Nos peixes no mar Que eram muitos Então A sua vida é cheia de vida Esse peixe voador aí é seus sonhos E essa cobra é uma pessoa Tentando atrapalhar seus sonhos Tá? E como essa cobra é clara Então é alguém da família Quem será que tá tentando te atrapalhar? Quem será que é contra teus sonhos? Essa cobra aí é uma demônia Ou um demônio de carne Peixe voador Está ligado à realização Sonhos Ou pessoa muito boa Muito boa E essa cobra está ligada A pessoa ruim E essa pessoa ruim Não quer Que os seus sonhos se realizem Pode ser namorado Peixe ou pode Pode ser esposo Esse peixão aí É Mas geralmente é sonho No caso do sonho aí Esse peixe significa Sonhos Realiza assim Sonhos mais lindos Sonhei Então aqueles sonhos Que a gente tem Entendeu? Essa cobra aí Eu atrapalho É o chamado Diabolos Com U Veja aí Diabolos Com U Então Você tem uma vida Muito cheia de vida Aí você diz Será que eu tenho uma vida Cheia de vida? Às vezes tem uma vida Cheia de vida E não sabe usar Mas que você tem Agora Esse peixe voador Ele está sendo atrapalhado Né? É Só desta vez Eu vou concordar Eu não entendi Você concordou Com a interpretação do sonho? É Pastor Meu irmão Fez uma grande maldade E afetou A minha vida E minha família O trabalho Estou passando Por muitos Ataques No meu trabalho Perdi meu casamento E a comunhão Com a igreja Que eu Que eu trabalhava Tá vendo? Tá vendo que o sonho Mostra tudo? É essa cobra aí Querendo pegar Esse peixe voador E ela está falando Do irmão dela Então É a cobra branca Pá 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 Foi no ponto Véi Foi O sonho mostra Essa cobra É alguém da família E essa cobra Tá querendo destruir Teus sonhos Que perseguição Maldita é esta? Tá repreendida Cobra maldita? Vai Fala Eu te repreendo Satanás Solta meu peixe voador Solta Solta meu peixe voador Maldito É Tá repreendido Você vai recuperar O trabalho É O relacionamento Vamos orar Para recuperar também Né Ou seja Tem alguém te atacando É muita inveja E é alguém da família É a cobra É Eu estou Pela misericórdia De Deus Pastor Ora Dia e noite Calma Vai dar tudo certo Você já tem Você tem uma praia Cheia de peixes Esse aí É apenas um É porque quando a gente está no meio do treco treco A gente pensa que não tem mais jeito É Mas tem jeito sim Tá É Perder o casamento também foi O trabalho Como é que foi que esse irmão fez? O que que ele fez? Olha A pessoa perseguida pelo próprio irmão Olha Mas tem jeito que é perseguida até pela mãe É Eu acompanho uma mulher que Todo namorado que ela arrumava A mãe falava cinco minutos com ele Ele deixava ela Eu mandei ela namorar e casar escondido Namorou e casou escondido É porque Agora até hoje A gente fica dizendo O que que ela dizia? Que código ela falava? Namorado cheirava até no sovaco dela Levanta o sovaco aí pra cheirar Ai que sovaco cheiroso Ai É Aí levava pra mãe A mãe Vem cá Vem tomar um cafezinho Vai ali mulher Quando ela ia Na volta da casa da mãe O cara já não queria mais Será que a mãe queimava? Ela O que que a mãe dizia? Nem ela sabe Nem eu Fiquei curioso demais Meu Deus Revela o que era Só tem uma solução Qual é? Quando arrumar um namorado agora Você relacionar Casar escondido E ela fez Relacionou Transou Casou Hoje é esposa É Aí Ela perdeu o encantamento Ninguém sabe se era um encantamento Se era uma magia Se ela queimava a filha Né? A minha fez isso também Pastor Tá vendo? É É Pois é Então assim A gente tem que escapar, né? É Agora o sonho mostra Que você é uma pessoa cheia de vida É que quando as pessoas São cheias de vida Os demônios atacam Porque os demônios São ladrões de vida Quem que tá entendendo? O ladrão safado É o demônio Ele não é nem desse planeta Ele veio de outro planeta Nós somos os filhos de Adão Você tem Direitos Veja aí a oração de Adão e Eva Jóiço de Assis Dá uma olhada Oração de Adão e Eva Faça essa oração um mês Pra você ver É Nós não podemos permitir Quem quer que seja Nos desgraçar Porque nós somos abençoados Por Deus Estou desesperada mesmo Pastor Perdi o casamento Trabalho Comunhão com a igreja Você tem filhos? Minha mãe teve o braço quebrado Eu fui cuidar Meu irmão colocava Ratos mortos E pássaros Na porta da casa Dia e noite Está vendo Essa cobra É agarrada Mas rapaz O sonho O que pode dar glória a Deus? O sonho É maravilhoso O que pode dar glória a Deus? Interpretação Ao vivo E a cores E tomando Caldo de peixe É Uma vida cheia de vida Mas aí tem essa cobra Agarrando esse peixe voador É Solta 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 Manda Manda É É É É Parece que esse cara é meio coisado da vida Né? Cuidado com ele Né? Cuidado com ele É Tem gente que prejudica o outro Para ter a vantagem espiritual É a lei da transferência Né? É Mão sangue de Cristo tem poder Vocês que são perseguidas pela família Família é aquelas pessoas que cuidam de você Só pelo fato da pessoa ser uma mãe, um pai Um irmão, um filho Não quer dizer que é família não E tá na Bíblia 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 Tua mãe, teus irmãos estão aí fora Querendo falar contigo, Jesus Aí Jesus disse Minha mãe e meus irmãos são aqueles que me ouvem Ouvem a minha palavra Então A mãe e pai É eterno Você tem que cuidar deles Mas na verdade o seu grupo É aqueles que te fazem bem Se o pai ou a mãe ou o filho Se te fizer mal, afaste-se Ele armou, pastor Para mim difamar E ficar desacreditada Faz uma maldade tão grande Que não consigo falar aqui Tá vendo, gente? É, então se afaste desse irmão Não considere ele, não Tá? Afaste-se Que uma serpente Veja aí A serpente agarrada no bucho do peixe Olha Gente Quem é que pode dar glória a Deus Pela interpretação do sonho ao vivo? Quem é que pode dar glória a Deus? E glória a Deus Porque o dom é de Deus Hã? Olha Olha Deus mostrando Hã? Os detalhes, né? Olha É Você tem que clamar a Deus Dia e noite Porém, você tem que agir Não é só clamar, não Agir é se afastar Tem filhos, tem Hã? A Deus A honra Toda glória Tá? Tudo é Deus Deus é quem dá o discernimento Toda honra Toda glória Seja dada ao Senhor Que o Senhor Deus te abençoe, pastor Amém Eu recebo a bênção Mas a glória é de Deus Né? A glória é de Deus O sonho tá mostrando que essa serpente Tá querendo destruir todas as realizações É o peixe voador Peixe voador é muito bom É Olha Eu tenho um filho de 27 anos Então Você tem que concentrar nele Concentre no seu irmão, não Né? Arrume um homem Não apresente a família Você não já tem mais de 18 anos Então você pode namorar Não pode? Ele disse que a mataria É Mas aí Não se liga muito nesse cara não Que esse cara é perigoso Ele é uma cobra O sonho tá mostrando isso O sonho não é maravilhoso, né? É O sonho tá mostrando que ele quer destruir Seu pássaro voador Seu peixe voador E peixe voador é realização É marido, é esposa É coisa boa É É É Eu fiquei quase doido, pastor Tentei denunciar e deu tudo errado É Esse negócio de denunciar Às vezes nem vale a pena O negócio é se afastar mesmo Esse negócio de denunciar Gera só moído Entendeu? Só moído, babado Para o advogado brigar O negócio é você deixar ele Viver a vida dele E viva a sua Tá? Você tem um filho Maravilhoso Graças a Deus Agora você tem que ter um homem Um lar Defender sua mãe, né? Mas não precisa se envolver com ele mais não Eu digo para ti O mal por si se destrói Eu já vi tanto isso O mal por si se destrói É uma filha, pastor Glória a Deus, né? Pela filhota Glória a Deus Então, graças a Deus Tá? Deus seja louvado